Graças a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, quem está feliz com Jesus aqui? Enquanto você abre, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 14, 1 Samuel 17, versículo 14, Enquanto os irmãos acham, eu quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a vida da minha esposa, que me acompanha, tem sido minha base, obrigado, te amo, viu? Os meus amigos que aqui estão, os meus parceiros, Jonathan, Felipe Porto, João, Deus te abençoe. Todos acharam? Diz assim, Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saúl. Versículo 17, Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, um efá desse trigo tostado, e estes dez pães, e corre e leva-os ao campamento e aos teus irmãos. Somente até aí. Pode tomar o assento. Eu tenho uma palavra hoje, igreja. Eu não ligo, eu não ligo para a quantidade. Nunca liguei. O meu Jesus também não liga para a quantidade. Ele liga para a qualidade da nossa fé. Eu tenho uma palavra hoje para você, direto do coração do Altíssimo. Que ela pode mudar a tua vida. E eu falo pode, porque nós conhecemos uma passagem bíblica, que Jesus chega diante da mulher samaritana. E Ele fala à mulher samaritana, e Ele pede água a ela. E ela responde a ele, como sendo tu, sendo homem, e judeu, pede água para mim, que sou mulher e samaritana. E o nosso Jesus olha fixo nos olhos delas e diz, Ah mulher, ah mulher, se tu soubesses quem te pede água, eu daria uma água para ti, que quem bebe dela nunca mais tem sede. Só que graças a Deus, Jesus continua o discurso. E Ele fala a ela, se você ouvir essas palavras, e essas palavras ficarem aqui dentro de você, dentro de você vai nascer uma fonte. E essa fonte vai jorrar para a eternidade. Então que você nessa noite, redobre a tua atenção. Deus tem uma palavra que vai mudar a tua vida. Pois bem, a história que eu li, se trata de um dos maiores duelos que a Bíblia nos ensina. Ou uma das maiores histórias que a Bíblia nos ensina. É um texto conhecido. Só que Deus me revelou algo aqui, e eu vou passar para os irmãos. A história que eu narrei, é a história do fraco contra o forte. É a história do pequeno contra o grande. É uma das histórias mais lindas que nós sabemos. Desde pequenos, nós que somos cristãos, ouvimos essa história. E eu confesso aos irmãos, que eu passei a minha vida inteira acreditando, que o gigante na história se chamava Golias. Eu passei a minha infância inteira acreditando, que o gigante da história se chamava Golias. Só que graças a Deus eu fui estudar, e orando ao Senhor. E eu descobri que o gigante na história nunca foi Golias. Que o gigante na história nunca foi Golias. E eu explico o porquê. Hoje eu quero que você memorize duas palavras aqui. Sensibilidade. Repita comigo igreja. Sensibilidade. Sensibilidade. E coragem. Sensibilidade. Sensibilidade. E coragem. Coragem. Esses são os segredos que aqui eu quero hoje. Externar para a igreja. Esses são os segredos que Davi teve para viver. Esses são os segredos que Deus quer que nós tenhamos. Sensibilidade. E coragem. Davi então, quando ele vai lutar com Golias, nós acreditávamos que Golias era o gigante. Só que de fato na história, Davi era o gigante, eu vou explicar o porquê. Deus nunca olhou para Golias e chamou Golias de gigante. O homem chama Golias como gigante. Porque o homem vê como o homem vê. Só que Deus não vê como o homem vê. Como o nosso Deus pode chamar alguém de gigante? Como o nosso Deus pode chamar um homem de gigante? Se o salmista diz que ele conhece as estrelas pelo nome. Como o nosso Deus pode chamar alguém de gigante? Se o salmista diz que todos os mares do oceano cabem na palma da sua mão. Pudera. Como o Deus pode chamar alguém de gigante? Se o salmista diz que quando nós queremos olhar o céu, nós olhamos para cima. Só que quando Deus quer olhar os céus, Ele olha para baixo. O nosso Deus é tão grande, que quando Ele quer olhar para os céus, Ele olha para baixo. Os céus estão embaixo de Deus. Como um Deus desse pode chamar alguém de gigante? Não existe. Só que o homem via Golias como gigante. Só que na verdade o gigante ali se chamava Davi. Davi era pequeno na estatura. Só que aqui dentro morava um menino grande. Que tinha sonhos grandes. Que acreditava nas promessas grandes. Que sabia que o seu Deus era o Deus das causas impossíveis. Davi era o gigante da história. Davi tinha coragem. Davi foi corajoso quando desafiou o rei Golias. O gigante Golias. Apesar do teu tamanho. Apesar das pessoas olharem para Davi e falarem, Davi. O Golias é muito grande, Davi. E é por isso que tem pessoas aqui que me ouvem. Escute. Tem pessoas que me ouvem. Que não conseguem vencer na vida. Não conseguem encarar os teus problemas. Porque encaram Golias como gigante. Olham para o teu problema. Você olha para o teu problema. E chama ele de gigante. Você olha para os revestes da vida. E chama ele de gigante. Só que o teu problema aqui não é gigante. O gigante na verdade é o teu Deus. O que é o teu problema perto do nosso Deus? Davi então ele era corajoso. Só que Davi, além de corajoso. Ele era sensível à presença de Deus. Davi era sensível a tal ponto. Que quando ele erra o reinado de Saul. O reinado está praticamente perfeito. As finanças estão em ordem. O exército, as tropas estão em ordem. Davi assume o reinado praticamente perfeito. Só que Davi era tão sensível. Que ele começa a andar por Jerusalém. Ele começa a andar pela cidade. Ele vê que falta algo. Ele vê que faltava a arca da aliança. Que a arca da aliança era a presença dele. Davi era sensível. Oxalá que nessa noite. Deus faça você mais sensível à presença dele. Davi era tão sensível. Quando ele reúne as tropas. Vai até o território e toma a arca da aliança. A história nos diz que o caminho dele. Um pouco antes de chegar em Jerusalém. Se existia uma liturgia para se trazer a arca. E essa era a liturgia. O rei ia à frente. O rei Davi. A arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Ia atrás do rei Davi. A bandeira do exército derrotado. Ia à sua esquerda. Arrastada pelo chão. E a bandeira de Israel vitoriosa. Ia pelo lado direito. Erguida pelo céu. Essa era a liturgia. Só que a história nos diz que Davi era tão sensível. Que ele para antes de chegar em Jerusalém. E ele olha para os seus conselheiros. E fala assim. Existe algo errado. E o conselheiro olha para o rei Davi. E fala. Davi está certo. A liturgia é essa. O senhor vai na frente. A arca da aliança vai atrás. Do lado esquerdo. A bandeira do inimigo derrotado. E do lado direito. A bandeira de Israel levantada pelos céus. E Davi. Eu imagino Davi parando. Repita para mim. E o conselheiro fala. O rei vai na frente. E Davi então ele para. Então para, para, para. Entre eu. E a presença do meu Deus. Eu não sou rei. Davi era tão sensível. Que ele manda. Mudar as posições. Ele diz. Ele vai para o lado. E fala. A arca. Vai para a frente. Davi vai atrás. E ele diz. Eu não sou digno. De ir à frente do meu Deus. Inverta essas posições. A arca. A presença de Deus. Aí na minha frente. Davi era tão sensível. E a história nos diz. Quando Davi. A arca da aliança. Atravessa os portões de Jerusalém. O que se vê primeiro. É a arca. Porque Davi estava quase 10 quilômetros atrás da arca. E existia duas classes de pessoas. Que esperavam a arca. A esposa de Davi. Tinha preparado já uma festa. E quando a arca. Atravessa os portões de Jerusalém. Existia duas classes de pessoas. Esperando a arca. Os mais velhos. E os mais novos. A história nos diz. Que os mais velhos. Começam a chorar. Os mais velhos. Rasgam as suas velhas. E os mais novos. Ficam sem entender aquela situação. Os mais novos. Vêm. Os mais novos. Conheciam a liturgia. Os mais novos. Conheciam a liturgia. Os mais novos. Sabiam que o primeiro a entrar. Seria o rei Davi. Só que quando eles veem a arca entrando. Eles falam. Existe algo errado. E eles olham. Eles olham talvez para o vovô. Para o papai. De olhos azuis. Cabelos brancos. E falam. Vovô. Papai. Por que o senhor está chorando? E talvez o papai e o vovô. Olhem para os mais novos. E falam. A presença de Deus. Voltou para Israel. A glória de Deus. Voltou para Israel. Segura. Segura. Só que os mais novos. Não entenderam. E essa é a minha geração de hoje. Eu falo a minha geração. Porque pode não parecer. Eu tenho 24 anos. Então eu falo a minha geração. A minha geração quer ver o rei primeiro. A minha geração quer ver o pregador primeiro. A minha geração quer ver o cantor primeiro. Mas não sabe mais o que é a presença de Deus. Não sabe mais o que é a presença dele. Não tem mais experiências com Deus. Não sabe mais o que é a presença de Deus. E se você ficou aqui até essa hora. Depois de um dos maiores oradores ter pregado aqui. É porque você teve experiência com Deus. Você sabe o que é a presença dele. Você sabe que a presença dele para ser manifesta. Não depende de nenhum homem. Não depende de nenhum pregador famoso. De nenhum cantor. Você sabe quando você entra por aquela porta. Isso aqui se transforma num templo. Se transforma num santuário. Num santuário. Só que quando eu falo santuário. Eu não estou falando quatro paredes. Quando eu falo santuário. Eu não estou falando esse templo. Esse altar maravilhoso. Não. Quando eu falo santuário. É muito mais do que isso. Quando eu falo santuário. É a presença. É a experiência. Que Deus nessa noite levanta. Davi daqui. Sensíveis à presença dele. Davi era corajoso. Davi era sensível. E nós vivemos uma geração hoje. Eu falo isso com dor no coração. Porque graças a Deus. Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei. Eu tenho pregado para diferentes tipos de pessoas. É uma geração fraca. Que não sabe mais o que é. Não tiveram experiências com Deus. A certo ponto. De um dia um jovem chegar em mim. E perguntar o que é o batismo com o Espírito Santo. O que é isso? O batismo com o Espírito Santo. E o rapaz estava três anos na igreja. Já convertido. Sem sensibilidade. E sem coragem. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tiver sensibilidade para identificar aquele lugar como esse. A presença do Eterno está aqui. E se você não tiver coragem de adorar Ele como Ele merece. A tua vida não vai mudar. E se você não tiver coragem de adorar Ele como ele. E se você não tiver coragem de adorar Ele como ele. Reage igreja. Reage. Ah pregador. Mas você só me mostrou um fato A mensagem que o Iosef trouxe Há uma passagem ali Que ele diz que Pedro se joga sobre as águas Jesus olha para Pedro e fala Vem Pedro Eu acho interessante ali Que Jesus não dá nenhuma garantia a Pedro Pedro só fala Se és tu, manda-me intercontigo sobre as águas Jesus só fala Vem Jesus não fala para ele se você vir eu vou te socorrer Se você vir você vai afundar e eu vou te socorrer Nenhuma garantia Pedro sem pensar se joga sobre as águas Pedro era corajoso Pedro tinha coragem Pedro não parava para ouvir os outros Pedro não parava para ouvir essa pessoa Que está há 300 anos na igreja E acha que é o dono da igreja Jesus não parava Pedro não parava para ouvir derrotados Porque dos 12 Dos 12 Só um teve coragem Dos 12 Só um teve coragem E essa palavra hoje tem sumido A palavra coragem tem sumido Porque uma outra palavra entrou em nosso meio O medo O medo tomou conta das nossas vidas O medo de dar errado O medo de morrer O medo de não dar certo O medo de me frustrar Só que Pedro aqui está nos ensinando uma lição preciosa Preste atenção igreja Pedro está dizendo Não me interessa se eu vou quebrar a cara Ele está dizendo que o importante é ir Mesmo que eu quebre a cara Mas pelo menos eu fui Não se é covarde Quando Deus faz a promessa Ele cumpre Quando Deus faz a promessa Ele paga a conta Não dependa de homens Não force amizades Para você ter agenda Não pense nos seus próprios interesses Não use o palco da tua igreja Para interesses próprios Eu ainda sou aquele menino Eu ainda sou um menino Eu sou ainda um menino Quando ouvi a profecia de Deus falando Eu, Senhor, sobro o nome pelos quatro cantos da terra Quem sobra o teu nome é Deus É Deus Deus sobra o nosso nome Não é o homem que sobra Coragem, Pedro Coragem, Davi Eu falo isso aqui não para a minha glória Não para a minha honra Eu prego faz cinco meses só Só que eu sou convertido há oito anos Há sete anos eu sou convertido Esses sete anos eu fiquei na caverna Esses sete anos eu fiquei em Tarsis Me preparando, me estudando Orando, sem desviar Fiquei sete anos fixo na igreja E eu queria e falava Deus, eu quero pregar a Deus E Deus fazia Deus, eu quero estar lá pregando como os meus amigos E Deus ficava em silêncio Isso me quebrava aqui dentro Se passaram sete anos Faz cinco meses Cinco meses E eu falo isso para a glória de Deus Uma irmã chegou na minha cara Irmã de igreja Chegou na minha cara E falou Rodrigo, o que você está fazendo na igreja, pastor Júlio? Você é inteligente Com 22 anos Eu liderava uma equipe com 50 pessoas Ganhava um salário de 3 mil reais registrado A minha esposa está aqui, não me deixe mentir Fora as bonificações Só que cinco meses atrás O meu Deus falou É chegado o tempo Ele falou É chegado o tempo, filho E eu fiquei quatro meses enrolando Quatro meses enrolando Para chegar na minha patroa e falar o que era a sua Quatro meses Eu ficava Eu ligava para a minha esposa É hoje que eu vou fazer isso E o meu coração queimando Para a obra missionária E eu chegava lá Marcava o horário Cinco minutos antes Eu ligava e falava Não precisa Era coisa boba E a irmã chegou em mim E pontuou o dedo O que você está fazendo O que você fez da igreja Num dos piores anos Que o Brasil enfrentou de crise Você abri mão de um salário desse Você é louco, Rodrigo Você é inteligente Você tinha uma carreira Brilhante pela frente Eu tive que responder Para ela Como aquela música diz Olhei para ela E falei O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se eu já experimentei O santuário dele O que eu posso fazer Se eu já entrei Na presença dele E quando nós experimentamos A presença dele Não existe lugar melhor Para estarmos Eu falo isso com lágrimas nos olhos Porque às vezes O diabo vem no meu ouvido E fala o que você fez, Rodrigo Você é louco A tua esposa vai passar fome Você acabou de comprar um apartamento Como você vai pagar E quando isso bate no nosso coração Nós que estamos na obra A angústia Vem o medo Vem E o medo fala nos nossos ouvidos Para que isso? Por que você abriu mão disso? Por que você renunciou isso? Não precisava Deus ia continuar te abençoando Para que isso? Isso não precisa disso Deus não chama ninguém Para a obra Deus não quer que ninguém trabalhe Ninguém seja um vagabundo Que sem trabalho Porque infelizmente Nós itinerantes Nós somos mal vistos Muitos olham para nós E falam É vagabundo Porque não quer trabalhar Pediu a conta Porque é um vagabundo Você não tem culpa Você não tem culpa Porque quando Deus te olhou Ele falou É esse mesmo Quem te chamou foi Deus Então Ele paga a conta Você não tem culpa Você não tem culpa Você não tem culpa Você não tem culpa Quando Deus Ficou de pé no seu trono Olhou para baixo E falou É essa mesmo Mas a sociedade Estava dizendo Mas foi estupro Não era para ter nascido E o nosso Jesus Olha do trono E fala É esse mesmo Mas a sociedade Olha e fala Não, esse não Esse não sabe falar Esse não presta Para as nossas Artimães aqui Só que você não tem culpa Você não tem culpa Se o nosso Deus Ficou de pé no trono E falou Desde o ventre Da tua mãe Eu te escolhi É por isso Que você passa Tantas lutas É por isso Que você passa Tantas lutas É o que você tem Aqui dentro O que você tem Aqui dentro É muito precioso É grande demais E as lutas Vêm mesmo Porque senhores e senhores O que nós representamos É muito maior Do que nós Por isso Tem coisas Que nós devemos Abrir mão Não por nós Mas pelo que nós Representamos Você representa O reino O reino é muito maior Do que você Você representa Deus E Deus é muito maior Do que você O que você representa É muito maior Do que você é Por isso Você não pode parar Por isso Você não pode Entregar o mistério Por isso Você não pode Matar os seus sonhos Porque o que você Representa É muito maior Do que você é E hoje Eu não falo Quem me conhece Sabe Eu não taco nada Na cara de ninguém Eu sou humilde Eu fico quietinho Na minha Porque eu sei Para que eu nasci Eu sei onde Deus Vai me colocar Porque eu ouvi Nesses sete anos Que eu estive em Tarsis Eu guardei as promessas Aqui dentro E é por isso Que as vezes Algumas pessoas Olham para mim Olham para mim E falam Começou a pregar Faz cinco meses De estar pregando No Gideon Está pregando Em vários lugares Só que ninguém Vê a nossa trajetória Ninguém foi lá Na caverna E viu Eu sete anos lá Só que quando você Aparece Você quer As pessoas Querem tirar pedra Porque martelo Em pé Toma martelada Quando você Se levanta Em algum lugar Você vai ser o alvo Você vai ser o alvo Sempre Só que o Deus De Davi O Deus De Davi O Deus Que é maior Que o gigante O Deus Que te chamou No ventre Da tua mãe Ele está Dentro de você Dizendo Coragem 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 Porque quem viver Verá Eu repito Coragem Porque quem viver Verá Coragem Porque quem viver Verá Onde Deus Vai te colocar E as pessoas Que me olham Hoje Tem que morder A testa Nosso Rodrigo Quem me conheceu Era travado Quem imaginava Eu aqui no altar Como esse Pegando o microfone E falando de Deus Falar Não, esse não tem como Só que hoje Eles tem que olhar E falar O menino cresceu E eles te olham E tem que falar A menina cresceu O menino cresceu Porque nós Nós somos diferentes Quando nós mais Apoiamos Mais nós crescemos Quando nós mais Perseguimos Mais nós crescemos Coloquem-nos Coloquem em pé Igreja Em nome de Jesus Eu vou encerrar Só que eu encerro Com Com uma frase Que eu estava lendo Esses dias Eu abri um livro Que não tem que falar Existem Existe 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 Pregadores Que nunca Pregaram Só que estão Enterrados No cemitério Presta atenção Que isso aqui é forte É por isso Que o cemitério É rico Porque existem projetos lá dentro Que se talvez tivessem saído do papel Teriam mudado o percurso do mundo Só que por algum motivo Essas pessoas que estão a sete palmos da terra Elas tiveram medo Por algum motivo Elas pararam de acreditar Por algum motivo elas pararam para ouvir Aquelas frases que nós ouvimos Pra que isso? E elas levaram junto para o túmulo Os seus projetos Os seus sonhos As suas ideias O seu ministério A sua profissão Só que nessa noite Nessa noite eu profetizo Que ninguém aqui vai enriquecer cemitério nenhum Eu profetizo que o teu ministério vai nascer Eu profetizo que a tua faculdade vai nascer Eu profetizo que a tua família vai nascer Eu profetizo que os teus sonhos vão nascer Eu profetizo que os teus projetos vão nascer E quem me beberá Quem me beberá Eu repito, repito, repito Quem me beberá Eu repito Quem me beberá Onde Deus vai te colocar Quem me beberá E quem me beberá Tá difícil Tá difícil Aguenta firme Não entrega o teu ministério Não entrega os teus sonhos Teus projetos Porque ele vai nascer Tudo que eu preguei aqui Não foi o que eu ouvi, não Não foi o que eu ouvi Nesses sete anos, não O que eu preguei aqui Foi o que eu vivi O que eu tenho vivido Porque hoje Sobem pessoas Sem sensibilidade E pregam coisas Que ouviram falar Amém por isso O pior é quando Prega coisas Que ouviram falar E não vivem as coisas Que pregam Só que graças a Deus Eu tenho amigos aqui Que convivem comigo Eu tenho uma esposa Que convivem comigo Eu não teria cara de pau De subir aqui E pregar algo Que eu não vivo Porque muitos olham E falam Ah, 24 anos Você é novo Colocou o pastor Rodrigo Que mas eu sou cooperador Sou cooperador Não sou pastor Mas eu vim de uma escola boa Eu recebi Amém Um dia você Amém igreja Amém Fica com essa palavra Essa palavra não veio de mim Ela veio do coração de Deus E eu quero Eu vou chamar Mas eu vou descer Para orar Eu posso Eu queria que você Viesse aqui na frente Quem acredita Em transferência de um são Eu provo Eu provo isso Davi quando ele chega Na arca lá Ele começa a dançar Em volta da arca A história nos diz Que um menino De 12 anos Rompe a multidão Rompe a segurança De Davi Pega na mão de Davi Começa a dançar Junto com Davi E esse menino De 12 anos Se chama Asaf 50 anos depois Ele compõe o hino Para a grande inauguração Do templo de Salomão A um som que estava em Davi Pegou em Asaf Porque ele se tornou Um dos maiores compositores Um dos maiores salmistas Ele se tornou Porque ele tocou Na mão de Asaf Vem aqui na frente Igreja Eu vou descer E vou orar por você Eu vou profetizar Na tua vida Eu vou entregar O que Deus está mandando Só que pra isso Eu preciso coragem Tem gente de coragem aqui? Coragem Deus está aqui O meu corpo está arrepiado aqui Ele me disse Quando eu quero fazer Quando eu quero fazer Não importa o tamanho do vaso Quando eu quero operar Não importa o tamanho do vaso Eu opero E ponto final Quem que vai louvar? Vai louvar ou vai orar? Cantora Mayara Eu vou descer pra orar por você Aleluia Jesus Jesus Eu vou descer pra orar por você Aleluia Jesus Oh Deus de Israel Eu sei Que não vinha este mundo pra currar Outro rei Os leões estão fugindo sem parar O meu louvor encontrou A todos que são volta a ti Oh Jeová A glória Nada pode enganar O meu corpo, o meu coração Dos canchares eu abro o mão Dos palhaços não queiram o teu Eis aqui como dano e eu Com os olhos voltados do céu Com o risco de morrer Mas o que importa é me obedecer Senhor Não vou dividir A minha adoração E exclusivo é O meu coração Eu vivo só pra ti Eu não abro o mão do céu Mas perdiante da morte Eu desvio o céu Só que o seu vier Vai sentindo o renovo Do Espírito Santo Namastu, Ramekantaragaçó Pega aí Jesus Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manchares Dos manchares eu abro o mão Dos palácios eu não quero não Desde aqui como dano e eu Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Mas o que importa é me obedecer Eu aceito Não vou dividir A minha adoração E exclusivo é Com o meu coração Eu vivo só pra ti Eu não abro o mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser Namastu, Ramekantaragaçó Assim diz em Salmos 91 O Senhor está aqui Aquele que apenta nos colheres Do Tua altíssima Assombra, Tua onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra do nosso Do passaringueiro E da peste perniciosa Ele me roube com suas penas E debaixo de suas raças Estarei seguro Eu não temo Estando morto Nem cedo Nem cedo Nem cedo que voe de ti Nem peste que ande Na escuridão Nem portandade que assole ao meio-dia Não importa quantos Caiu do meu lado Direita e esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel Não poderei do céu Ele me anjos Para me guardar É a minha adoração E exclusivo É o meu coração Não vindo só para ti Não abrimos 30 segundos Você adorando 30 segundos Eu vou contar 30 segundos Eu vou contar Eu quero ver quem veio Para dar glória a Deus E aleluia Eu quero Isso aqui é chideões Meu irmão Eu quero ver quem veio adorar Eu vou contar 30 segundos 30 29 Eu quero ver aqui no altar também 28 27 A glória de Deus Vai tomar o ambiente Vai tomar Vai tomar Vai tomar Continua contando 27 Continua contando 26 25 24 23 Deus vai derramar Mais ainda 22 21 20 19 18 17 16 15 Pai 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 Enche Pai Enche Pai 14 13 Enche Pai Transmorda o vaso Pai Capacita Pai 12 11 10 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 19 20 22 22 22 22 23 23 4, 3, Jesus está aqui, Jesus está aqui, 2, 1, pega pai, enche, enche, derrama pai, derrama mais, sonhos, Deus está visitando pessoas aqui, o Espírito Santo está me dizendo, Deus vai visitar pessoas aqui, em sonhos, em sonhos nessa noite, você que é pai, você que é mãe, não liga se você acordar hoje pela madrugada, e ouvir choros, você vai abrir o quarto, vai achar que a tua filha está chorando por causa dos namorados, vai achar que o teu filho está chorando porque aconteceu alguma coisa, só que ele vai estar com a Bíblia na mão, e falando, Deus me visitou mãe, Deus me visitou pai, meu Deus do céu, e Deus não só usa, escute, Deus não só usa o Rodrigo que há 5 meses prega, Deus também está usando a esposa aqui, você pode levantar as mãos e dar glória a Deus, quando você se dispõe a obra, além de Deus cuidar de tudo, Deus usa mesmo, eles estão sem reserva, saiba de uma coisa, quando aparentemente faltar pão e água, como aconteceu com Ismael e Agar, Agar sai um tiro de pedra pensando que o menino iria morrer, mas uma voz do céu brada, dizendo Agar, eu ouvi o choro, e o menino não vai morrer, talvez Agar dizia, cadê o pão, cadê a água que acabou, e eu estou no deserto, e eu estou no deserto, como prova de que Deus cuida, Deus não manda um odre, Deus não manda um odre, Deus cria um poço, de calabar a céu, Deus não mandou um odre, Deus criou um poço, porque Ismael também tinha história, quando os recursos da terra aqui acabarem, quando as fontes aparentemente daqui da terra se secarem, não significa que os recursos e as provisões de Deus acabaram, vai nessa tua força, levanta as suas mãos para dar glória a Deus, e aí